Olha a gente aqui em Niterói! Fala pessoal, eu sou Amanda Henrique, jornalista e sommelier de cervejas, editora da mariacevada.com.br que sempre traz as melhores novidades do universo cervejeiro pra vocês. E hoje a gente veio pra Niterói pra conhecer o Brew Bar. O Brew Bar tem oito torneiras de cerveja artesanal e promove com frequência vários eventos cervejeiros. E você vai conferir e conhecer o bar com a gente. Vamos nessa? Fala aí galera, beleza? Sou Gustavo Renha, sommelier de cervejas, estamos aqui no Brew Bar hoje. O Brew Bar é um bar novo aqui na cidade. Pra quem conhece Niterói, primeiro pra quem não conhece tem que me conhecer. Segundo que Niterói a gente tem aqui em Caraí, tem Jardim Caraí, tem Santa Rosa. São áreas com muitos prédios, muitos moradores. Então é importante ter bares pra poder suprir toda essa galera que tem aqui ao redor. Niterói é uma cidade reconhecida por esse monte de cervejeiro caseiro bacana que tem aqui. Então é importante ter bares de qualidade. O Brew Bar veio pra poder fazer esse diferencial. Tem várias torneiras onde o Brew Bar tá com oito torneiras diferentes de choco. Tem uma cozinha muito bacana. Tem uma cozinha muito bacana no cardápio assinada por um mesticadinha, que é referência dos bocetos do Rio. Os caras fazem um trabalho muito bacana. Niterói é uma cidade pequena, né, e Caraí então é uma cidade a parte. Então é bem mais fácil você conhecer as pessoas pelo nome, as pessoas virem mais de uma vez, são os vizinhos, na verdade, que acabam virando clientes. São pessoas que você encontra na rua quando você tá fora do seu trabalho, você consegue criar essa clientela mais fácil do que uma cidade grande como no Rio de Janeiro, por não. Lá de cliente é meu também. O papo com o Marcelo continuou e ele contou que sempre vai ter espaço pra cervejas de Niterói na casa, inclusive com preços especiais pros clientes. O bacana é que a casa sempre tem eventos cervejeiros e eles costumam fazer braçagens abertas ao público. E se você não sabe o que é uma braçagem aberta, não se preocupa porque a gente vai mostrar no próximo vídeo a braçagem de uma IPA que rolou no Brubá. Se você gostou desse vídeo, não esquece o like e assina o nosso canal. No nosso Instagram você acompanha tudo em tempo real, é arroba mariacevada. A gente se vê no próximo vídeo. Saúde! 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 Saúde!